No tag de volta e gurizada vamos pra finalmente cara, finalmente um jogo na arena Cara como eu tava com saudade disso aqui e cara com um upgrade também no material né Porque a última vez que eu vim pra arena eu tava com uma GoPro ferrada sem microfone Agora eu tô com pelo menos o celular, mas em breve vamos ter um gravador da hora A gente tá dando um rolê aí mano, vamos fazer aí um down tourzinho aqui pelos bares e tudo mais Com meu bruxo aqui, vamos meu, gurizada, deixa eu até falar pra gurizada, esse cara aqui mano me apresentou os estádios Digamos que ele era o capo de cachoeirinha né, e o cara mora longe e ainda vem pra cá Esse aqui, esse é o legítimo gremista raiz mano, daí tem gente que fala que puta que pariu mano, você é playboy Mas cara, tem gente mano, que junta as economias tudo e vem pro jogo mano, então não é questão de você playboy Bota a viagemzinha mano, bota a viagemzinha no Boblacar, junta o dinheiro, bota 4 pessoas na vida, 4 pessoas na volta Exatamente, não, e outra velho Tá pago a viagem, tá pago o jogo já Cara, são quantos dias sem jogo do Grêmio, cara 570 dias 570 dias tem que vir Daí mano, 17 mil ingressos vendidos, vendidos não né, disponibilizados, não teve nem 10 mil até agora, até o momento que é agora É, que hora é agora meu? 18 e 7 mil 18 e 7 galera, então 5 e 6 Vamos ver cara, vamos ver se a gente lota esses 17 mil, mas não sei né cara, não sei, vamos ver Gurizada chegando aqui na arena, a gente já vê mano, olha, olha a calamidade que tá aqui o entorno Velho, olha quantos anos já temos de arena do Grêmio e eles não corrigem isso aqui velho Cara, é uma vergonha né velho, é uma vergonha isso aqui Eu quero deixar registrado cara, não é ridicularizando, não é sabe, querendo falar mal Mas é pra ver se alguém toma alguma atitude com isso aqui irmão, tá ligado? Eu quase tomei um banho do bagulho, os caras são filha da puta mesmo Mas tá ligado? É só pra mostrar como é que tá a situação Cara, é uma chuvinha de leve, já deixa tudo dessa forma Isso aqui cara, só pra você ter uma ideia, ali já é arena, ali na frente é arena cara Isso aqui é bem na chegada, tá ligado? Parece que o Grêmio tá querendo tomar gestão da arena pra poder tomar alguma atitude Tá ligado? Mas vamos ver o que vai acontecer agora em outubro, ela pra ter alguma resposta sobre isso Que o Grêmio tomaria pelo menos alguma conta dos entornos Cara, eu vou dar uma pesquisada, porque ficar desse jeito aqui não dá velho O Grêmio tem que fazer alguma coisa quanto a isso, beleza? Agora eu vou dar uma ida velho, lá em outro bar Dar uma conversada com o pessoal e vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Vamos que vamos, é os guris! Fala Grisada, tô no Barca Grisada aqui, meu Achei, achei um fenômeno aqui, mano Achei um fenômeno aqui Fala, Duduro! Ê, meu! Olá, rapaziada! Oi, Duduro, diz pra mim, cara, o que tá achando o ambiente? A volta nos estádios, aí diz aí, diz aí Cara, a gente ficou tanto tempo parado aí, agora a gente volta parece que nada parou A gente chega assim, a dar todos os amigos aí, toda rapaziada aí, tudo pronto pra gente tentar mais uma vitória Tá, tá, meu apaixonado presente aqui, então! Tamo aí, tamo aí, tamo trabalhando também, né? Tamo trabalhando, tem que ser, exatamente Estamos trabalhando aqui, né? Só barbadinho, né? Duduro, diz aí, mano, quanto é que tu acha que vai ser o jogo hoje que tu tem lá na cabeça, assim? Cara, eu sabe que eu tô com medo, né? Sem zica, sem zica, aqui é só pra tentar Eu tô com medo, mas eu acho que 2x0, bacana 2x0 Mais ou menos tranquilo, mas eu acho que 2x0 vai ser aí Tu acha que a torcida vai ser fundamental hoje? Vai ser, vai ser, galera, tem que se ligar, deixar a corneta em casa Porque a gente precisa apoiar a rapaziada Tá, tá difícil, tá difícil, né, cara? É isso aí Fala tudo, bro Fala aí, fala aí Chegou e não quer falar Chegou e não quer falar Então tá, valeu, meu irmão, obrigado aí, meu Deus, tamo junto, é nóis Aí, gurizada, tava chegando aqui no outro bairro pra comer um churrasco Encontrei um bruxo aqui, mano, que acompanha o canal Fala aí, meu Fala aí, meu, beleza Fala aí, teu nome, de onde é que tu vem Meu nome é Cauê de Santa Maria Santa Maria, cara, o cara veio de muito longe Cara, e é como eu digo, cara, tem gente que faz um sacrifício pra vir Daí tem um pessoal no Twitter que reclama Que fala que quem vem é playboy Cara, não é playboy, mano É cara que esperou 570 dias pra ver o jogo É quase dois anos pra ver o jogo Quase dois anos, velho, é exatamente isso Diz aí, meu, qual é o teu palpite pro jogo de hoje? Cara, acho 2x0 o B, meu 2x0 Tranquilo A galera tá forte, assim, pedindo nos 2x0 Eu também acho, mano, nos 2 ou 3, eu acho que dá mais Por aí, por aí, mas pra mim 2x0 tá bom 2x0 tá bom, meu, meio a zero pra nós Pra sair da zona Exatamente E vamos buscar algo maior É isso aí, valeu, mano Obrigado pela participação, mano, valeu Fala, gurizada Estamos aqui no dia de Grêmio Oficial Mano, comendo aquela carne, tomando uma ceva Vamos ver, gurizada, o que tá achando aqui, mano Fala aí, quanto é que tu acha que vai ser o jogo hoje? Teu nome, teu nome, cidade, se tu quiser falar Gustavo, sou daqui de Porto Alegre Assim, ó, a nossa expectativa, o retorno da torcida na arena É muito importante, fundamental pro nosso time Demais É sair da zona que a gente se encontra Porque o tamanho do nosso time A gente não merece estar na classificação que a gente tá O tamanho do time, o tamanho do elenco que a gente tem, né, cara? Não, pensa, uma folha de 14 milhões Não tem como E a gente tá lá, na zona de abaixamento Isso aí é inadmissível Então, assim, ó O que que é importante? A torcida tá no estádio Apoiando, mas também Empurrando o time Cobrando Porque, assim, ó Um time do tamanho do nosso Não merece estar na zona que a gente tá A gente era pra tá brigando na ponta de cima Lá com o Galo Com o Palmeiras Flamengo O Bragantino também tá lá O Fortaleza Mas era pra nós tá brigando Ano passado O Grêmio foi o time que menos teve derrotas No campeonato brasileiro E esse ano Não conseguimos nem ganhar direito, né? E a gente reclamava do Renato Por favor Cara, eu vou te dizer Eu não reclamava do Renato, velho Eu não reclamava Mas tinha muita gente que ia reclamando Ó, eu reclamava Mas hoje eu me arrependo de reclamar Porque, assim, ó Nada tá tão ruim Que eu não posso apiorar Ele fazia milagre com aquele lembro E ele pedia Ele pedia Os caras que ele pediu Chegaram hoje Pedro Gras Costa Rafinha E eu tenho uma teoria, né Que eu até brinco Zoando com os amigos E diziam Porque o Renato não treina Não sei o que Quando o nosso time não treinava A gente desconfiava Que os jogadores eram ruins Aí chegou o Thiago Nunes O pranchetinha E treinando A gente teve certeza Que o time era ruim Exatamente Sem treinar Sem treinar tava bom Não, olha Treinando tá pior Eu só quero o meu Grêmio de volta Que é brigando lá em cima, né E o palpite pra hoje Tu acha que... Meu, hoje vai ser 2x0 o Grêmio 2x0 Tu acha que o Douglas Costa vai jogar muito hoje Vai voltar bem O Douglas Costa vai jogar mais ou menos Não vai ser fundamental Que é aquilo que a gente espera dele Que seja o protagonista Acho que ainda não vai ser o jogo dele Tu acha que ainda não vai ser o jogo dele Acho que ainda não vai Mas a gente tem Eu, pelo menos, tenho a expectativa Que o Ferreirinha Mesmo com tudo isso Mostra o Costelão Costelão é importante Costelão Costelão O cara tá falando só Resumindo Resumindo É 2x0 o Grêmio 2x0 Vamos dormir aqui os guris Esse aqui já falou Não dá pra ficar falando muito, cara É 2x0 2 do Borja Dose dupla Olha Eu tô mais calmo aqui 1x0 1 do Borja Tamo tranquilo Sai da zona E vamos em frente É, os três pontinhos É fundamental Grisado, aqui ó Dia de Grêmio Tá aqui escrito lá Dia de Grêmio Vamos Costelão A gurizada ali Vamos que vamos Tem no Instagram O dia de Grêmio Não tem É só o lugar Na frente da arena Aqui Só o trago Põe lá no Arroba dia de Grêmio Oficial Boa É isso aí, gurizada Mano 2x0 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 Vamos que vamos O que vai acontecer hoje Vamos Aqui é Grêmio Vamos Bora, gurizada Mais uma vez aqui Olha quem eu encontro, mano O Jeff Lisboa FBI Tricolor Arroba FBI Tricolor Tricolor Diz aí, meu Quanto é que tu acha Vai ser o jogo hoje Quem vai fazer gol Qual a tua expectativa O que tá achando Do entorno da arena hoje Diz aí A expectativa tá gigantesca Gurizada aqui Vamos assistir o Super Grêmio Tá demais hoje Olha aí Cara, meu palpite É 2x0 pro Grêmio 2x0 1 gol do Douglas Costa E 1 gol do Borja Vamos dar ele Olha aí Os gurita não agitam Vamos comer um churrasquinho Vamos dar ele Vão Segue lá Arroba FBI Tricolor Abraço É nóis Valeu, mano 2x0 Mais um 2x0 Torcida de volta ao estádio. A situação começa a mudar a partir de hoje. Hoje a arena começa a pulsar no sangue de cada jogador do Grêmio. Vai empurrar, né, mano? Meu, 3x0 o Grêmio hoje e a mudança começa. Tá aí, diz aí. Gol de quem hoje, meu? Douglas Costa faz o primeiro. Borja. Bora. E Diego Souza. Ó, o Diego só vai entrar no segundo tempo? No segundo tempo, claro. Boa, boa, boa. O que você tá achando do retorno aí, mano? Tu acha que a galera vai dar um apoio? Tu acha que tem bastante gente? Precisava ter mais? Sempre dá retorno. A torcida do Grêmio pulsa na arquibancada. Pulsa, né, mano? Não tem, não tem. Não tem torcida igual. Mas tem 5 mil, 10 mil, 20 mil. Não tem torcida igual. Todo mundo que chega aqui com torcida treme. Certo, tu, mano. Tu, fala aí. Diz aí, diz aí. Teu nome, tua cidade. Diz o que tu acha que vai ser do jogo hoje. Canoas. E o seguinte, hoje é 2x0. 2x0. Bora, eu acho que o Vila Sante vai guardar um golzinho hoje. Vila Sante, ó, meu. Vila Sante, foi bom. Dizem que é o meu sósia, né? Eu sou a versão gorda do Vila Sante. Sou parecido. Tu é bonito igual o Vila Sante. Sou bonito igual ela. Estourei agora. Agora sim. É o corte do vídeo. O Vila Sante é gostosão. É o Grêmio e não adianta. É o Grêmio e não adianta. Vamos, gurizada, mais uns três minutos. Aqui falando um pouquinho do que vão achar do jogo. O que vai ser o palpite. Vamos ver o que que é. Mano, nome. Teu nome, cidade. Teu palpite pro jogo. O que que tá achando de hoje? Rapaziada, meu nome é o William. Sou lá de Gravataí. Mano, hoje eu espero que o Grêmio ganhe aí pra sair da zona. É um dos três pontos que não dá pra desperdiçar contra o Sport. O time tá bom já saindo a escalação aqui, eu já vi. Então, mano, dá pra ganhar e não dá pra desperdiçar. Mano, mano. Tá, palpite, palpite. Palpitezinho. 2 a 0 o Grêmio. 2 a 0. Tranquilo. Gabriel, Porto Alegre, Sarandí. O jogo hoje é a retomada. Douglas Costa vai marcar hoje. 3 a 0 hoje pra nós. Boa. Gabriel, Porto Alegre também. Meu palpite é 3 a 0 o Grêmio. Aí sim, hein. O Gustavo tá confiante. Tá tudo na média de 2 a 0, 3 a 0. Douglas Costa, Borja e Thiago Souza são os nomes mais citados. Vamos ver o que vai ter. Palmeiras. Vamos, vem. É nóis, é nóis. Grêmio hoje, quanto é que vai ser o jogo? Deixa eu falar um pouquinho pra você. O Grêmio hoje, 2 a 0, entendeu? O que vai levar a liberta é nóis. É isso aí. Palmeiras, é isso aí. Nós tamo junto até o fim. Mano, é só Palmeiras e... Chupa Flamengo. Chupa Flamengo. Chupa Flamengo. Chupa Flamengo. É isso aí, pô. Chupa Flamengo. Vamos, é isso aí. Pô. É, tem até Palmeiras e esse aqui junto. Vamos que vamos. 2 a 0. Sabe o nome de algum jogador do Grêmio? Tu acha que... Do Grêmio. Quem vai fazer o gol do Grêmio hoje? 2 a 0. Mano, Borja, deixa eu falar um pouquinho pra você. Claro, mano. Hoje, eu acho que o Grêmio tá no momento, entendeu? De, mano, ir pra cima, fazer gol, fazer toda a diferença. Porque o Palmeiras, toda vez... O que acontece com o Palmeiras? É uma bacalha. E hoje, tem que fazer a diferença. É, certo. Tu acha que o Douglas Costa pode fazer alguma coisa hoje? Pode fazer mais do que ele tem feito, entendeu? É, com certeza. Fazer a diferença. Pode pintar o gol dele hoje. Entendeu? Com certeza. E o Borja? Quem tá de com o Borja? Quem tá de com o Borja? Quem tá de com o Borja? Faz por hoje, amigo. Por favor, não tem essa expectativa. É isso aí, mano. Bora, tamo junto. Valeu, mano. Teu nome, tal jeito que tu é? Júlio, São Paulo. Não, eu sou de Campinas. Mais São Paulo. Júlio de Campinas. De Campinas. Mais da nós. Fechou. Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Vai, Palmeiras. É, isso aí, Paulo. Mostra quem é que é o Palmeiras, cara. Isso aí. O maior do Brasil. O maior campeão. Não, não, não. Fechou? Aí, não. Aí, não. Aí, não. Vamos que vamos. Tamo junto, tamo junto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. De bota, de bota, de bota. Não, deixa eu não expando. Que eu não compro nada. Deixa eu ver. Mano. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Amém. Amém. Vamos que vamos. Fala teu nome, tua cidade e o teu palpite pro jogo de hoje. Matheus Marcolino de Gravata aí. Palpite 2 a 0. Gol do Borja. E gol do... Doas costas, de repente. Doas costas. Hoje ele vai desencantar, rapaz. Vai desencantar, é hoje. Vou te falar, todo mundo tá falando 2 a 0, mano. O que tu acha, William? William de Gravata. Olha aí, mano, quanto tempo. A gente tava no último jogo. A gente fez questão de estar no primeiro jogo. Tem a pandemia ainda. Com certeza, mano. Fazer a força aí pra vir, né? Pra mim é 2 a 0 hoje, Vila Santos e Borja. Mila Santos. O meu sócio é versão Gorg. Então tá isso aí. Valeu, Gurizada. Prazer te ver de novo, mano. Sai da zona hoje, sai da zona hoje. Valeu, vamos que vamos. Gurizada 2 a 0. Mais um falou 2 a 0. Tamo junto, é nóis. Pelo menos! Camus! Vai tá cá cá! Viva! Viva! Amém! Amém! Estamos quase dentro, estamos quase dentro! Chegando! Vamos, Raul! Fernando! Que rabo gostoso, hein, Fernando? Que rabo gostoso, hein, Fernando? Sozinho, praticamente? Praticamente não, né? Sozinho! Vamos lá que, velho! Vamos ver que a gente vai entrar, hein? Estamos com câmera aqui... Vamos ver se vamos nos aceitar aqui... Estou chegando lá, mano! Vamos entrar no portão... Se nos barrarem, mano, eu vou ir lá na central de relacionamento e vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Fala, boa noite! Tudo bom? Tranquilo! Santinho, brigadão, mojo! Obrigada! Mais de um ano, velho! Novamente! Vamos lá! Quase um ano depois, velho! Quer dizer, quase um ano não, né? Quase dois anos, mano! 570 dias depois, estamos no jogo do Grêmio, mascarado, daquele jeito... Todas as precauções... De segurança... Fascinado... Com máscara... Esperando uma vitória do Grêmio, hein? Três pontinhos hoje, mano... Mais do que necessário... Mais do que preciso... Vamos lá! Desculpa a qualidade, hein, se tiver um pouquinho estourado a iluminação... Ou o áudio estiver meio ruim... Mas estamos chegando lá! Vamos ver com a galera que entrou... O que vai achar do jogo... Vamos ver... Se vai ter tanta torcida... Quero ver o público total... Eu estou chutando uns 12 mil... Chutando otimista... Mas acho que vai dar uns 9,5... Ou um pouquinho mais que 10... Mas o meu chute otimista... É de uns 12 mil... Beleza? Fora agora... Cara... Agora é... 8h27... Começando o jogo já... Vamos lá! 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 Amém. 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 27 minutos por tempo, Rosário. 27 minutos. O jogo. A pressão maior é do Grêmio. Mas tá difícil, cara. Ali na frente ali tá faltando requinte, tá faltando objetividade. Mas... Cara, vou até mostrar um pouco da torcida aqui pra vocês, mano. Não acredito que hoje não tenha, mano. Não chegou nos 12 mil. Agora o que é? O que é? Tem que ser nove horas na época. Não chegou nem nos 12 mil. Um dos 12 mil estipulado que era pra hoje. Tava mostrado aqui em geral. E depois já vinha o aviso no telão. Pra ver quantos mil torcedores esteve no estádio hoje. Público geral, público pagante e público não pagante. Beleza? Vamos lá, velho. Vou dizer. Tem uma galera que tá bem distribuída. Mas não chegou naqueles 17 mil que é inesperável que fosse ser. planning o time em geral. Tava son gradual. Vamos lá! Galera! Indicativo 1. É Lucipa 5'3. Carum 3'2! Eu tenho a camiseta Contigo com a bandeira Nós temos que ganhar É a parte do tempo Eu tenho que te apoiar Contigo o amor E na rua e no lugar Por isso eu pedi Eu tenho que ter coração Eu tenho que ter coração Primeiro tempo acabou Zero a zero Grêmio totalmente no ataque Teve algumas situações de gol ali Para o esporte Mas o Grêmio dominou a partida A torcida está sendo totalmente fundamental Para empurrar o Grêmio Maravilha isso É um lance que o Grêmio faz A torcida empurra Aplauda Vai quando é preciso Cara, está sendo muito fundamental A torcida Para essa recomposição do Grêmio Para levantar isso aí Dessa forma de rebaixamento Eles estão ansiosos para ver também O número de público geral E público pagante Aqui na arena Lembrando agora do meu tempo Estamos aqui na Superior Norte Do ladinho da Alta Norte Vocês estão ouvindo aí a torcida Mano, tentando o campeonato Cara, que clima Aqui a gente Fazia tempo que a gente esperava Para a estádio Cara, isso é muito bom Cara, isso é sensacional Tem uma galera sem máscara Mas, cara, pouca gente A maioria está de máscara O negócio está sensacional Cara, espero que seja daqui para melhor, né? Daqui a pouco está lotando o estádio novamente, né? Vamos ver como é que vai ser Último tempo Vamos juntos 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 Vamos juntos